Eu já comentei com vocês aqui várias vezes que são os jogos indie que trazem aí as novas ideias para a indústria dos games, geralmente assim até na indústria do cinema também, os filmes menores geralmente trazem aquelas ideias mais inovadoras. E hoje eu vou trazer aqui para o canal um jogo, um jogo indie no caso, com um enorme potencial, com certeza vocês vão se interessar bastante, mas eu tenho certeza também que vocês nunca escutaram falar nele. Vamos dar uma olhada. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu vou trazer para vocês aqui um jogo tão incrível quanto desconhecido. Vocês já estão conferindo aí de fundo uma gameplay nele e se você está achando interessante, mas não faz a mínima ideia de que jogo é esse, fica tranquilo aí porque você não é o único. Eu mesmo só vim descobrir a existência desse jogo há alguns dias atrás e assim totalmente por acaso. Claro que já me chamou logo a atenção aqui esse estilão dele meio Splinter Cell, meio Sniper Ghost Warrior. E aqui eu devo confessar que eu nunca tinha pensado em como seria interessante um Splinter Cell em primeira pessoa, mas depois dessa gameplay aqui eu realmente comecei a considerar aí a possibilidade e de repente até aquele Splinter Cell VR que foi cancelado, sabe? Eu fiquei até curioso para saber como é que seria isso. Eu vou trazer para vocês aqui todas as informações sobre isso, mas antes foca na missão, se inscreve aqui no canal caso seja novo por aqui. Se você gosta de jogos de tiro com temática militar, então você está no local exato, beleza? Esse canal aqui é focado nesse tipo de jogo. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos! Boa, 06. Padrão, para vir atirando com o meu fuzil fica fácil, né? Então, senhores, como vocês sabem, eu vivo vasculhando aí a internet dia após dia à procura de novidades, à procura de pauta, né? Para poder produzir os conteúdos aqui e são sempre conteúdos relacionados aos jogos que a gente foca por aqui, né? Então, por conta disso eu sempre estou pesquisando bastante e inclusive foi assim que eu descobri vários dos games que eu trouxe aqui, que vocês gostaram bastante. Jogos como o 06, como o Calibre, como o Ozark, como o Tactical Combat Department, tem aquele SWAT Stories também, enfim, são vários. Todos esses jogos eu praticamente trouxe em primeira mão aqui no canal e aí depois outros canais começaram a fazer conteúdo aqui no Brasil também. Tem outros, inclusive, mas eu não vou lembrar, são muitos, né? Quem acompanha aqui o canal vai lembrar de alguns deles aí. Mas o game da vez aqui é um game chamado Spectrum, Tactical Stealth Action. Esse jogo eu vi no canal do Blue Drake, beleza? Eu vi assim totalmente por acaso, como eu já falei. Esse é um canal gringo, mas se vocês quiserem ir lá, dar uma olhada no conteúdo do Guerreiro, dá uma passada por lá para poder conferir. Segundo ele, esse é um game que está sendo desenvolvido por um amigo dele, né? Nesse vídeo aqui ele está jogando uma demo. A demo está bem crua, mas o que é interessante é que a ideia, a ideia eu realmente achei muito boa. E o melhor de tudo é ver que os desenvolvedores estão se interessando em trazer games com essa temática. A gente sabe que o cenário não está lá, essas coisas para esse estilo. Os dois principais jogos passam por grandes dificuldades. O Metal Gear está praticamente morto. O Splinter Cell foi deixado na geladeira aí por 10 anos e só agora, recentemente, alguns meses atrás, é que foi anunciado aí um remake, mas nem tem data de lançamento ainda. A Ubisoft não trouxe mais informações a respeito. Está uma bagunça esse anúncio. E aqui, voltando a falar sobre o Spectrum, a gente tem bem poucas informações a respeito desse jogo. Tem um site, mas o site está fora do ar. Tem uma conta no Twitter também, mas pouquíssimas informações. Ou seja, é mais um daqueles projetos independentes, daqueles que são feitos assim com uma cara e a coragem. Vocês sabem como é que funciona. Ele está bem no início também, mas como eu disse, isso não é importante. O importante aqui é a gente dar uma olhada no potencial que os desenvolvedores indie têm alcançado. Olha aí, um cara sozinho está desenvolvendo isso aqui. É uma coisa impressionante. Vamos dar uma olhada aqui nessa gameplay rapidinho. Eu achei muito interessante essa mecânica do relógio. Isso aqui pode ser expandido para várias funções dentro do jogo, levando em consideração que ele esteja usando um smartwatch. Várias funções podem operar nesse relógio aí. Eu realmente achei muito interessante essa mecânica. Essa mecânica de arrombar a fechadura, nem precisa dizer que lembra muito Splinter Cell. Bem maneiro. Aliás, a iluminação está fantástica aqui. Lógico que é um jogo que precisa de muito polimento ainda, mas essa iluminação aqui eu já estou gostando bastante, principalmente em relação à pistola. Olha aí, eu achei bem maneira essa iluminação. A movimentação está boa. Estou gostando. A HUD bem minimalista, como tem que ser mesmo. Um jogo mais tático. Esse jogo está bem interessante mesmo. Tem alguns acessórios aqui, lasers, supressores e tal. Está tudo num estágio bem inicial mesmo. Evidentemente, outros acessórios devem existir quando o jogo estiver numa fase mais avançada. Principalmente em relação a outros tipos de arma. A IA é bem burrinha, né? Como sempre, nada demais aqui. Não tem nem o que pontuar. Geralmente é isso. Imagine num jogo numa escala menor como esse. Ele não mostra muito sobre o game. Inclusive, nesse vídeo dele aqui, ele disse que vai aguardar um pouco mais até que o jogo esteja um pouco mais lapidado, né? E aí, eu realmente espero que esse jogo vá para frente. Que ele chegue para nós aí o quanto antes. Realmente, fiquei bem animado com o que eu vi aqui. Achei super interessante. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dele também. Se já imaginaram um Splinter Cell em primeira pessoa. Bem maneiro, né? Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto